Em Monticião foi atingido pelas chuvas desta tarde. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a forte enchente e uma estrada de terra completamente coberta pela água. A previsão segue de chuva lá na cidade para toda essa semana, viu? Olha, gente, muita, mas muita chuva caindo em várias cidades. Em Monticião já havia chovido no começo da semana, né? Já havia chovido na semana passada, assim como em tantas outras cidades, mas a chuva permanece aqui na nossa região, viu? 7 horas e 35 minutos, vamos ver então como fica o tempo aqui no sul de Minas para amanhã. Na sua tela, imagens ao vivo do centro de Varginha faz agora 18 graus. A quarta-feira não tem previsão de chuva aqui na cidade não, viu? Os termômetros devem oscilar dos 16 aos 28 graus. O céu deve ficar nublado boa parte do dia. A mesma situação de poços de calmes. Agora, já em Pouso Alegre tem previsão de chuva. Na cidade, inclusive, tem um alerta amarelo para chuvas intensas. Em Varginha pode chover em pontos isolados.